Foi pelo amor de uma mulher Que eu me fiz um sonhador A ter a vida tão sofrida O que era sempre um vencedor Tornei-me então um perdedor E me ficaram mais feridas Era tudo um sonho Ela já não me queria Eu tentei mostrar Que por ela eu não sofria Hoje vivo triste Mas eu sei que mudarei Pois eu quero esquecer-me dela De uma vez Foi pelo amor de uma mulher Que aprendi como sofrer Nem sei de lado a alegria Mas sem tal a compreender O lado triste do viver A me esquecer do que queria Foi pelo amor de uma mulher Que de repente enlouquecia Amando a quem eu não devia Eu fui escravo desse amor Fiquei cego imperador Não me importando com a vida Era tudo um sonho Ela já não me queria Eu tentei mostrar Que por ela eu não sofria Hoje vivo triste Hoje vivo triste Mas eu sei que mudarei Pois eu quero esquecer-me dela De uma vez Foi pelo amor de uma mulher Que aprendi como sofrer Deixei de lado a alegria Mas sem tal a compreender O lado triste do viver A me esquecer do que queria Foi pelo amor de uma mulher Que de repente enlouquecia Amando a quem eu não devia Eu fui escravo desse amor E fiquei cego Que la dor A me importando Com a vida Amando a quem eu não devia Amando a quem eu não devia Amando a quem eu não devia